E três homens invadiram uma loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos hoje de madrugada no centro de Rio Preto. Segundo as informações da Polícia Militar, a ação dos criminosos foi por volta de 4 da madrugada. Essas fotos do circuito de segurança cedidas ao SBT interior mostram os suspeitos dentro da loja. Eles furtaram nada mais nada menos do que 60 smartphones. Eles já estavam preparados, colocaram tudo em uma bolsa e depois fugiram. É fita dada, né? O cara sabe onde fica o estoque, sabe o volume que se tem de celular e consegue entrar numa loja de uma rede famosíssima, né? Que tem uma segurança reforçada. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso, muito menos identificado.